E aí amigos do canal, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels Vamos ver se tem alguma coisa boa aí Cheguei atrasado, mas tudo bem Oi, tudo bem? É, cheguei atrasado, mas tudo bem Já não há tempo de ver alguma coisa Não, já peguei ontem Cheguei atrasado Quais? Qual? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Cheguei atrasado, eu não ia conseguir vir Eu tava trabalhando hoje, trabalhei bastante Hoje, dia inteiro, num treinamento Aí eu fui ver minha filha, aí eu vi, eles tinham contado Aí eu fiz, foi ver minha filha Ia ficar com ela, mas ela já tá brincando bastante Então eu falei, vou lá pra fazer algum vídeo Ou coisa assim, dar uma olhada Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels Aí sim, vai aparecer lá no meu vídeo lá É, eu vi Aí ele contou, que legal, cara Vamos ver o que sobrou lá Que bonito, hein Aí sim, eu consegui já também Eu tenho essa daí Mas muito bonito, parabéns, cara Essa daí, cara, é top Parabéns mesmo Deixa eu dar uma filmada aqui, olha só Olha o Super aí, pessoal Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Vou fazer o Super aí Ô, louco Caraca Nossa Você tava vendo ontem seu vídeo Você passou o seu Super Ah é? Você viu lá e vou fazer um vídeo atualizado Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels Não, não Eu não fiz, eu tinha mesmo Deixa eu pegar o... Deixa... Não Não, não, não Preciso Pessoal, posso ver o que repetiu? O que já foi lá? O que já passou? Posso dar uma olhada lá? Eles levaram as caixas Ah, levaram lá pra lá? Ah, eu queria dar uma olhada lá Então, só o que passou mesmo Não sei se... Eu não sei se ele levaram lá pra... Ah, lá dentro? Ixi, tá bom Barbie? Eu? Eu? A Barbie? Não, não vou pegar esse daí, não Já peguei bastante já Eu queria achar o que passou aí Deixa eu ver e dar uma olhada Só um pouquinho Posso só ver o que já passou? O que que tá acontecendo? É, sorteio... É, quando é assim Aqui são caixas de Hot Wheels, não é É que assim Tem a chance de abrir primeiro E eles fazem tipo uma abertura de caixas E aí quem vier Pode ter a chance de pegar os mais difíceis Que geralmente você não acha na loja Porque alguém já passou e já pegou Então, tipo, aqui é o momento pra você vir E participar 2-1-1 E levanta a mão E aí participa 2-1-1 E aí você tem chance de ganhar Pra comprar Você tem que pagar ainda Beleza? Chega atrasado Eu vi, eu vi Tá tudo bem Eu tô satisfeito É que eu tenho... Eu tava no evento lá Eu sei Eu já tenho bastante Olha, mostra pra ele Olha aí o... Fala pra ele dar um de presente Não, eu já tenho bastante Já tô tranquilo Eu realmente quero pegar outras coisas hoje Pegar umas coisas já assim Mais que ninguém quer muito O que já passou aí? Passou uma olhada? Sim Já subiu Subiu? Eu queria dar uma olhada Queria umas coisas que já foi Que nem o pessoal gosta tanto Mas eu queria uns Aqui Vou fechar uma caixa aqui daqui a pouco Eu queria o bolide, cara Tem aí o bolide, sabe? Esse pessoal pegou bastante, hein? Porte Não, Porte nem quero Eu peguei muito ontem A gente pegou bastante ontem Fala aí Eu tô satisfeito Mas vocês quatro aí Mas eu não peguei ontem Eu tô atrasado hoje Eu tô atrasado Na verdade, contar a história Gente, eu trabalhei o dia inteiro Vocês ficavam na folga Na gandaia Eu trabalhei o dia inteiro E aí saí Eu saí lá às 6 da tarde E aí eu fui ver minha filha Que tava na minha sogra E aí, putz, cara Foi intenso, cara Eu nem ia vir Eu fiquei olhando o relógio 7h15, 7h30 Eu falei, não Eu preciso ir Aí o Lucas tava aí Cadê o Lucas? Tá aí? Ô, Lucas, beleza? Tudo bem? Ele que me incentivou a vir, hein? Motinha é legal Não, não, não Não precisa não Só disse que é legal Eu não disse que eu vou querer Que é o Luíso Caçador de Hot Wheels É isso aí Obrigado, gente Que é o Luíso Caçador de Hot Wheels Eu sou de coisa O Bunny Shake Que tem bonito Abriu muito já, ou não? Vocês acham de muito? 8h40 Eu? Você também não vai querer, não? Eu não vou pegar muito, não Já peguei em vários já Olha o dois ou um aí, pessoal Então, um abraço a todos aí Que são meus membros Melucia Fabi Parize A gente não vai só assistir Mas ver se tem alguma coisa diferente Pra acompanhar aqui É o Luíso Caçador de Hot Wheels Tira essa coisa boa Aqui Sim Esse já peguei Esse eu peguei graças ao seu pai Eu peguei graças a ele Ele me deu ontem Ó legal É, foi difícil Fiquei mó feliz Ter conseguido esse Mas não achei bonito Realmente eu não achei tão bonito Mas só tem o que, né? E você, como é que tá? Tudo certo? É, todo dia tá lá E a tarde? Você foi ontem? A tarde também? Foi? Nossa, você vai todo Tá trabalhando Eu trabalho bastante Hoje eu trabalhei sábado e domingo Hoje eu trabalhei Sábado e domingo eu trabalhei Mas normalmente eu não trabalho tanto Só sábado e domingo eu tive que trabalhar Mas tá bom E é isso É verdade Tem que trabalhar bastante, gente Pra fazer essa compra Ontem eu gastei muito também Hoje também Vamos ver se tem mais coisa boa aí Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu já peguei bastante. Olha se tem coisa boa aí, pessoal. Então é o segundo dia aqui de caçada. Ontem a gente já teve uma caçadinha, uma abertura em alguns lugares. E vamos ver se tem coisa boa aí. A vanzinha, mano. Sobrou um monte de van ontem. A van é legal, é legal. Tem a cinza, a verde, a marrom lá. É legalzinha a van. Só que a van é sei lá, cara. Ninguém curtiu muito assim. Ei, isso eu quero também, Monster High. Eu preciso Monster High. Eu não peguei, mano. Eu quero Monster High. Monster High. Monster High, Monster High. Vamos lá. Monster High vai querer. Vamos lá os quatro, vai os cinco aqui. Dois, um. 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 Pega todos para você. É fácil falar para você. Ah, droga. Não conseguimos esse daí. Droga. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui para o outro lado aqui. Para ver se a gente consegue alguma coisa diferente. Ai, 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 ai. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui desse lado aqui. Esse aí, posso passar o nosso passo para cá? Obrigado, obrigado. Dois, dois. Ai, droga. Parabéns, eu não tive aquela. Cheguei muito afovado, mas muito louco, hein. Melhor Datsuki existiu, velho. Na minha opinião. Essa cor ainda é muito bonita também. Não, não. Barbie. Barbie. Eu vou fazer uma Barbie. Eu não tenho Barbie hoje. Hoje. Eu não tenho Barbie. Tá bom. Dois. Você também? Não. Dois. Um. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Ai, ai, que não. Dois ou um. É muita gente, cara. Dois ou um. Não. Um. Não. Um. Ela tá rindo. De azar. Mas tudo bem. Faz parte da vida. Essa Power Impa aí faz parte. Agora ele consegue o T-Hunt, né? Olha lá, tem uma caminhada. Uma avaliaçãozinha do ônibus aí. Quem viu? O rapaz tá pegando ônibus. Quer ver? Ônibus é legal esse daí. Não. Diz que é legal. Eu sou do chacoalho. Você viu? Eu acho que... O amigo é legal. Ah, esse você pega? Um White K. Muito legal. É isso aí, pessoal. Que é o Luiz. O cansador de motores. Opa. Sobrou um monte esses daí, né? Esses dias. Mas eu já tô cansado. Ai, ai. E como é que tá as coisas aí de vocês? Se for na tarde também, né? Nossa, vocês são muito intensos, cara. Fala sério. Conseguiu alguma coisa, hein? Não. Na mão aí. Não, não. E quem ganhou outro super? Ele ganhou o super. Lucas ganhou outro? Sorte, hein, mano. Você que ganhou o super? Deixa eu ver. Olha só. Parabéns, meu. Isso que é bom. Sorte demais, mano. Ah, eu quero um desse. Eu quero um desse. Eu quero um desse, eu quero um desse. Vai lá então. Vou, vou, vou. Parou ímpar, quem ganha a leva? Vai. Ímpar. Vai ser mais. Sim, sim, sim. Sem estresse. Então, ontem eu não peguei essa Land Rover, né? Cheguei em casa, tipo, um cara que eu conheço, ele queria uma. Eu deixei pra ele e ela falei, ah, hoje eu pego mais uma. Não é nada assim tão... Vai, vai. Não é tão assim da hora. É bonitinha assim. Tem a espanchinha e tal, mas não é nada assim, ó. Ah, eu acho que isso é... 40, é do Volvo. E aí, como é que tá de resto? Tô feliz de ver vocês. Olha isso. Não pode pegar pra ele. Mas legal, velho. Tipo, legal ver vocês. Eu vim mais pra ver vocês, pô. Eu nem ia vir. Eu tava em casa. Eu ia pra casa. Eu trabalhei dia inteiro. Eu ia ter que trabalhar de novo. Acordar 6 horas de novo. É, eu tô ligado. Vocês tão só nas correrias, mano. Tá louco. Essa é legal, essa daí. Qual que é? Agora? Obrigado. Isso aí. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Siga o meu canal aí. Se inscreva. Seja membro do meu canal. Pra vocês poderem participar aí. E tem bastante novidades boas aí. Ele é meu seguidor aí. Ele assiste meus vídeos aí também. Portes? Meu? Uma poste eu peguei muita ontem. Eu nem sei o que eu vou fazer com aquelas postes, mano. Eu juro pra vocês. Eu tenho umas 5 em casa. Eu nem sei o que fazer com elas, cara. É bonitinha, mas... É isso aí. É isso aí. Sua esposa não vem, não? Sua esposa não vem, não? Ela tá se cansando. Faz tempo que ela não vem, hein? Ah, para aí, pai. Ah, tem... Tem coisa, é isso? Vem. Ah, finanço. Ah, entendi. Eu tenho que trabalhar. Tá certo. Não, aqui é a certeza. Pode pegar. Tchau, então. Obrigado. Beijo. Tchau, então. E aí, quem você pegou aí hoje? Ah, aqui agora não. Nada? Aí, sua esposa não veio. Você não quer? Eu quero, eu quero, assim. Esse não é o verde, né? O verde, pega o verde aí, vai. Vou pegar o verdinho, assim. Eu vou vir a boa, eu vou vir a boa. Você vai pegar alguma coisa? Não, não. Obrigado. Eu vou vir a boa. Ô, esse Mad Max é mó legal. Mad... Mad Mike, que é o carro real. Não, eu não vou pegar. Só disse que é legal. Você vai embora, mano? Lincoln não, mano. Não aguenta mais o Lincoln. Vamos só esconder aqui, cara. Ai, ai, ai. Vai, mano. Pô, se bate, ninguém aguenta mais, gente. Faça isso. Eu tenho caça pra caramba dele aí. Tem. Bate, ninguém aguenta mais. Ai, ai, ai. E a tarde, teve alguma coisa legal? Saiu um super, essas coisas? Que super que era? Um super também. Qual era o super? Um esporte. Esporte? Pô, que legal. Que legal, mano. Parabéns, mano. Que legal. Que legal, mano. É a bora, mano. Você que pegou o super a tarde? Agora, hein. Você que pegou o super? Não, quem que pegou? Ele? Saiu um super que já tem no jog. Jarvis. Obrigado. Você pegou o super? Ah, esses dois. Não, o super da tarde, do Scott. Ah, você também pegou? Caramba, que sorte, mano. Parabéns, mano. É isso aí, cara. Não quer vender, não? Você tem uma compra? Não, meu primeiro. Ah, é primeiro mesmo? Sério? Ele vai vender a sua também? Sim, sim, sim. Ah, parabéns, hein, cara. Ele pegou o super, mas eu vende por 150. Oh, louco. Na minha mão, 150. 250. 250. 250. 2,1. 2,1. Ah, ele só paga até 150. É verdade. Eu vi mesmo. Eu que falei, mano. 150 é um preço muito bom. Ah, eu tenho mais ainda. Você já tem mais? Tem mais. Eu vou fazer uma nova revisão daquele vídeo lá. O Porsche. O Porsche. O Porsche. Eu tô esperando chegar a Porsche Super, que eu também tenho. Mas ainda não chegou ainda. Quando chegar eu vou fazer todas, até menos o Volvo e o Scorch. Que tem na mão dele. Mas chegaremos lá. E aí você vai ter todas as Super? Desse ano, sim. Ah, do ano. Do ano e do ano passado, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O vídeo que eu tenho aqui. Ó, dos que tem, do ano que vem já tem todos. Ó, o maior... É isso aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todos do ano passado. Nossa. Caralho. Todos do ano passado. Esse ano eu tenho a Porsche, mas não chegou ainda, né? Uhum. Deixa eu ver? São só tantos. Nossa, são 15? São 15. Sempre 15. Deixa eu ver. O Camaro. Tem todos 15, cara. Nossa, eu tava doido pra aquele Camaro. Esse eu achei, cara. Os outros comprei. Civic, né? Civic eu achei. Sim. Olha aqui, ó. Esse daqui deste ano. Ó, o Supra. Supra. Eu tenho esse aqui também, ó. Isso aqui é um uso pra trocar também. Que são Lamborghini, que não faz parte tanto da minha coleção. É, meu. Muito louco. É. Os Matchbox também coleciona os Chase. Foda. Legal, legal. Foi isso que eu falei, né? Você vai em todos os negócios? Não, não é isso, não. Eu comprei das outras pessoas. Por isso que eu perguntei. Se você vendesse, compraria. Mas, lógico que eu respeito. Se quem não quer compreender, não vende. Mas eu tenho um monte de gente que acaba vendendo depois, né? Depois sempre aparece o mercado secundário desses. Não, eu tenho que trabalhar muito. Eu trabalhei. Estou trabalhando muito hoje. É isso aí, galera. Não, não. Eu sempre tenho que juntar. É neuro psicologia? Alguma coisa pra fazer as pessoas? Esse é bom, hein? Esse aqui eu consegui ontem e ele me deu. Ele tinha conseguido pegar. Eu não tinha conseguido. Ele já tinha um e ele me deu esse daí. Deu entre aspas. Eu tive que pagar. Mas ele... Puta, esse Ford GT, mano. Fala sério. Muita gente faz isso. É? É, eu achei legal, mas não é assim, cara. Tipo, na ordem das prioridades desse lote, é estar num quinto, assim. Vai. Não tá... É, não achei nada demais. A cor também não... Se fosse o Moon Eyes ou se fosse alguma coisa mais assim, tipo... Sei lá, cara. Pode ter de Le Mans, 1966. É isso. Então, é isso aí, sim. É mais especial. É lógico, é lógico. Isso aí é da hora. É legal. Pode ficar aqui. Nave eu vou querer, mas eu não peguei em nave direito. Quantos três? Direito é um, só peguei. É, dois ou um. Dois ou um. Para o ímpare, dois ou um. Saindo pelo um, cara. Saindo pelo um, cara. Saindo pelo um, cara. Saindo. E aí? Vai. Dois ou um. Dois ou um. É, é, é. Boa. Beleza. Vai ter mais uma, eu acho. Finalizinha da hora. Tem mais uma que passar no lote, né? A van? A van não foi. Foi? Isso aí. Aqui é o Luizy. Caçador de Hot Wheels. Vamos ver se a gente consegue pegar umas coisas legais. Olha, um gatinho grande, garante. Olha, dois terrantes. Três terrantes. Caramba, são uns terrantes. Aí sim, bicho. Tá ficando ligeiro, hein? Tá ficando ligeiro, hein? Tá ficando ligeiro, hein? Tá ficando ligeiro, hein? É isso aí. O Falcon. O Falcon é legalzinho, né? E vocês gostaram mais desse Mustang ou do outro Mustang? Desse. Segunda versão, do Land Now, né? Que é Now agora. Pelo amor de Deus. Logo eu falei. O dinossauro é legalzinho. Ah, o último é legalzinho. O Trek Manga, gente. O maior clássico dos Hot Wheels. Não, pelo amor de Deus, não, moço. É só lavar. Mas é carinho, hein? Não. Mas é carinho. Não. 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 Aqui, o Julian lá. Vocês gostaram. Todo mundo se matava, quando saem vermelho. Olha, rolou meu Julian, né? Todo mundo se matava no começo. Vem lá. Em seguida, o último é o... O último é fazer o Limau. Barracuda. Limau. É legal o Limau, mano. O barracuda. É legal. Não, só comentei que é legal. ylantezinho. E o Terhante, mano? É! É isso aí mesmo? Aí sim, olha só! Ah, eu quero hein gente, todo mundo! Caraca velho! Caraca eu não tenho esse, eu preciso desse! Um minuto aqui velho é meu! Caraca mano! Puxa a chinga, puxa a chinga! Sim, sim, sim! Uhul! De quanto em quanto? É o Super, gente, é o Super, pra quem não tá entendendo, é o Super aqui, é o Scott, cara, precisa da coerção, ai ai ai, meu deus do céu, meu deus do céu, meu deus do céu, vamos lá, vamos lá, seis, três e três? É muito, três e três? Esses eram um monte, gente, cinco, vai, dois ou um, 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 ai mano, que sorte, cara, ai mano, que sorte, você também tá na final? Ai meu deus do céu, a gente vai conseguir, mano, Vai Lucas, ia lá, ia lá Ai ai, que triste Vocês levaram de novo, hein mano Eu compro, hein, se vocês quiserem vender, estamos aí, eu posso trocar, tem vários pra trocar, eu tenho uma Lamborghini, ó, são super, super legais, hein, vamos ser um monte de raio, vamos ser um monte de raio, vamos ser um monte de raio, dois ou um, dois ou um, um, E ele? Quem foi aqui? Quem foi aqui? Mas aí eu vou aqui, obrigado. Mas já foi? Mas já foi? Vem, vem, vem. É, que entendo. Mas, tá bom. É, vem o que aí? Vem. Adicione aí, cara, o WhatsApp aí. Vou te mandar lá. É verdade. Sempre aparece, né? Depois aparece uma coisa nova aí, sei lá, de repente você... Eu quero, eu quero, eu quero. É, peguei. Vai, para o ímpar. Não, eu falei par, ele falou par também. Não, vai, vamos lá. Você quer o quê? Para ou ímpar? Eu quero ímpar então. Fico aí ímpar, moleque. Parabéns, meu, parabéns. Deixa eu fazer um videozinho aqui e mostrar um vídeo. Parabéns, meu, parabéns. Vocês têm muita sorte. Parabéns, cara. Legal, muito legal, muito legal. Pega aí pelo meu celular para a gente fazer uma troca aí, talvez. Uma troquinha boa aí. Eu sou Luiz. Caçador de Hot Wheels. Acho que já tem aí. Sim. Vamos lá, gente, vamos ver o que tem mais aí. Não, não aguentamos mais. Poxa, já pode pedir música. Não, já tem três anos. Então, gente, tem... É, a gente mora, né? Estacionamento para cá. Esses que são de idade aí, pode ir para cá. Pô, essa senhora vai ter quatro... Quatro, três, quatro. Quem tem filho para cuidar, mas não pode. Tem barba branca aí, pode ir embora. Pode ir embora. Foi legal vir ver como é que é o Scott. Posso olhar de novo? Só olhar? De verdade, olhar. Vou olhar na sua mão mesmo. Já tirou já. Deixa eu ver o Scott que eu tinha visto ainda. É, o Scott eu tinha visto direito ainda. Eu achei o outro do meu passado. Bonito mesmo. Parabéns. Os dois são mais e azul. Dá para fazer um comboio assim, ó. Alguém vai querer? Quem que é o Might Cry? É, meus amigos. Faz parte da vida. Começou um ano bem. Ó, maior sorte o cara, né? Fala sério, mano. É, dois ou um é um negócio pra se estudar, né? O cara tem que ser bom. Não, moço. Ah, não aguento mais essa poste não. Essa poste aí não dá. Você pegou uma poste, pelo menos? Eu também não, cara. Pelo amor de Deus. Essa poste aí... Essa poste eu acho feia, mas desculpa. É o que eu acho, né? Tudo bem. Não, moço, já peguei bastante. O cachorro, o sobrinho... Mas daí você já pegou? Já pegou? Posso, né? Aqui, ó. O que é que vai querer? Você gosta tanto da Motinho mesmo, assim? É, mas... Não, só comentei. Porque a Motinho, sei lá, mano. Quantas motos ele pegou. Já peguei. Pegou? Esse aí tá enganando, né? Não, não, depende. É bonita, né? É bonita. Não, eu acho que a Vejus... A pinta normal já é uma... A pinta normal já é um aspecto. Quase aspecto do M. É muito bonita, é muito mesmo. Como é que tá adriando as coisas aí? Tudo certo? Faz tempo que eu não te vejo, cara. Como é que tá? Show demais, hein? Isso aí. Também legal. Tem legal. A gente tem quatro. Quanto que é lá, Luiz? Hum? Quando é o próximo lá? Em fevereiro. Vou fazer em fevereiro, gente. Esse aí. Eu vou colocar em breve. Eu vou colocar em breve. É que eu preciso organizar direitinho. Vou descansar um pouco no final de ano, né? Aí vai ter... Aê, Scott. Mas eu não vou levar, não. Scott não vou levar. Esse Scott mainline não... Um só... É legal pra fazer o parzinho. E tal. Mas só isso, cara. Depois... Bonito, assim... Um pouco... Não, aquele... Dentro desses Scott, acho que o vermelhinho é bonitinho. Dentro dos que recentemente... O azul também é da hora. Aquele azul que tem azul e branco. Que é... Esse verde achei um pouco... É meio sem graça, mano. Monster High. Monster High. Não peguei, mano. Monster High. Deixa eu pegar agora, deixa. Não, não peguei. Pode pegar. Pode pegar, sim. Estamos aí na disputa aí. Vai lá. Dois ou um? Dois ou um? Dois ou um? É, tudo na final. Tudo na final, monstro. Aê, vou pegar um. É, obrigado. Finalmente. É. Quer trocar qual? Pelo quê? Pelo verde? Pela nave. Te dou a nave. Quer a nave? Calma aí. Quer trocar uma navezinha? Navezinha? Não, não quero. Não quero. Agora eu vou fazer uma nave. Eu quero. Você não quer a Monster High pela nave? Não, não quero. Você prefere a coisa? Cacho e cacho. Ah, é verdade, é verdade. Eu quero, eu quero mais essa. Eu não peguei essa daí. Obrigado. Achei linda em cima a prancha. Colorida ainda. É colorida. Se fosse aquela prancha feia, tipo, meio sem cor assim. Beleza, né? Mas... Não, essa aqui a gente já não aguenta mais. E você, o que você pegou hoje aí? É seu pai? Oi? É seu pai? Não, o que você pegou hoje? Ah, vou guardar para o senhor, para nas piadas. Ah, esse aí, hein? É, meus amigos. Ô, já saiu a Mega Sena? Porque eu participei de várias rifas aí. Você acha que eu ganhei nas rifas? Já saiu a Mega Sena? E que horas que é a Mega Sena, um sorteio? É as oito? Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa. O que é essa daí? Ford GT? Não, McLaren. Ô, 30! Ah, o primeiro número é 5, eu não ganhei não. Que saco. Ah, droga, eu não ganhei o rifinho. Deixa eu ver qual que é o meu número. Ah, que triste. É, isso aí, Don Giovanni. Não ganhei não. Vou querer a Barbie, vou querer a Barbie, vou querer a Barbie. Já que não tem ninguém, vamos ver a gente. Eu não peguei a Barbie hoje. Eu não peguei a Barbie ainda hoje. Dois, um, um. Dois, um, um. Boa! Vou tentar pegar também o xerife. O meu é o xerife. Tem que estar pegando, eu não peguei hoje. Porsche, xerife, xerife. Isso aí, xerife, xerife. Não, tudo bem. Aí, importante é a diversão, eu me indivíduo bastante dois ou um. Xerifinho também. Um, dois, três, quatro. A minha outra aqui. A gente vai aqui. Vai vocês quatro aqui. Vocês quatro ali, ó. Tá bom, nós quatro aqui, então. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Ela. Sorte. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Esse vai sair. Então vocês. Boss. O boss. O boss é o curtir, mano. Fica mostrando o motivo pau. Que combina com o líquido. Você vai querer a moto ainda? Eu acho que tá ótimo Se ele virar a caixa vai vir o super agora Ele segurou? Você segurou o super? Pode vir até? Eu que não Eu não, eu que não 2 ou 1 2 ou 1 Já 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 Não, não, não 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 Quarto do dia É assim Ó moça Moça, moça Pega uma sacolinha pra mim Caralho, é dois É o corte do mainline Obrigado, viu moça Obrigado É galera, tem dia que eu tô caçador Então tem dia que a gente vai acertar uma ou outra O Serrai O Serrai, sim, sim O Serrai Você, pega lá o Serrai Valeu Beleza galera, aí sim galera Aí não precisa final, você quer muito mesmo? Você vai? Não, mas o Serrai Tá bom É isso aí É isso aí Obrigado Obrigado É isso aí Essa é uma daquelas que tá bem É difícil assim né Sério mesmo? Tá bom, a maquinária é legal, sorry Alguém Não, mas de cá a gente não aguenta mais Ai 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 Vamos que vamos né pessoal Qual que é? O Fiat? Mentira Pode pegar, só tô perguntando se é o Fiat Aqui é o Luiz O Caçador de Hot Wheels Poxa, vamos tentar a sorte hoje Vai Vocês três aqui, vocês três aqui Nós três Mas pode pegar de novo Dois, um Você olha que chance boa Se você pegar de novo Não, não quer não Boa sorte vocês Já tenho Boa sorte vocês Dá pra ele Barbe eu quero Eu não peguei a barbe hoje Dois ou um vai Dois ou um vai Tem três aí Pega mais um pra dar isso vai Dois ou um Ele ganha ainda cara Ai 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 Nossa Eu não peguei nenhuma barbe hoje Queria uma barbezinha Eu queria barbe Eu queria barbe Barbe Eu não tenho mais barbe eu acho Eu queria uma bugatti Apareceu uma vocês dão pra mim? A bolide lá Eu sei, eu sei que é Vai dar pra mim? Valeu, obrigado Então eu sei que eu cheguei atrás Agora vai Dois ou um Dois ou um Aaaaaah Eu falei Posso? Não, não Valeu Se a track? Eu Não, eu vou tentar Não, se a track já tem Pode pegar meu amigo Pode Pode Ai 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 Olha quanta gente aqui na loja Cheio de gente Aqui é o Luiz Caçador de Hot Wheels Aproveitar pra convidar vocês Pra ser membro do canal Vocês tem várias vantagens Oh sim, o terrantezinho Eu não peguei hoje hein Dois Calma ai Eu vou também Eu vou também Terrantezinho Nós vamos né Então ai Aqui Vai vocês quatro aqui Dois ou um Ele colocou um Nós colocamos tudo dois Pô gente Pô gente Ajudava ai mano Olha só Pegou o terrante Olha só Era esse Engraçado né Tem horas que ninguém quer E do nada os caras lembrarem E falam assim Ai eu não queria Mas eu vou querer agora Tipo assim Ninguém quer Mas daqui dois minutos Cara não Eu quero muito ela Cara É um mundo difícil Mas é assim que o ser humano é Porque você olha e fala Ah Puta vã Pelo amor de Deus Fala ai Jesus Isso ai O shark mano Você ta de brincadeira Tudo bem O shark é legal Pra Criossada gosta Criossada gosta Ele tem 40 Eu Pode pegar meu amigo Pega lá meu amigo Dá pra ele Eu já tenho um monte isso ai mano Deixa eu ver como é que é Só eu já vi É que eu não peguei mas nem tive Tem bar Ah que faltam uns detalhes mano Eu acho né Tipo Tinha que ter alguma coisinha né mano Samunais Luiz Eu sou sou um Que é o Luiz Caçador de Hot Wheels Muita caixa hoje aqui na nossa abertura aqui do Shopping Ibirapuera Dia 9 12 2023 Agora são ó Olha isso aqui ó Agora estão 9 Que horas são? Que horas são agora ai? Que horas são? 8h49 Então 9h Daqui a pouco o shopping fecha umas 10h Até lá acho que dá tempo 10 por caixa Ehhh Vamo que vamos né gente Tem muita gente Tem muitas pessoas Muitas carinhas sempre Ehhhh 5 minutos por caixa Ah terhente Agora iremos pegar oherhente Oh Vocês 4 aí Eu aqui também Não sei Vocês 4 aqui 2 ou 1 2 ou 1 Aaaêêêêêê Tô na final Tô na final Tô na final 2 ou 1 student Só tem podões, é só podões. Sim, sim, mas eu não peguei, gente. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, obrigado. Eu peguei mesmo, pode olhar aqui na minha sacola aqui, ó. Peguei, mas obrigado. Eu só quero uma, gente, tá tudo bem. Obrigado. Aê, setrack. Ele já mostrou dois, hein. A gente tem 40. Ah, já peguei. Ele pega, ele pega. A gente tem 40. Ele pega, ele pega. A gente tem 40, cara. Vai lá pra ele, vai. Vai lá pra ele, vai lá pra cá. Coralinha, Porsche. Cara, toma o meu carro. Você acha que vai sair de outras cores também? Tem essa túnel de aí? Vai sair um vermelhinho, vai sair um lá, um verdezinho, azulzinho. Deixa eu te dar uma olhada esse check, eu não vou levar. Só vou olhar. Mas ele mexe, ele mexe? Ah, mexe a boquinha quando anda. Ah, legalzinho, boa sorte. Legalzinho, legalzinho. Ih, sujou, hein. Ih, sujou, hein. Ih, sujou. Ih, sujou. Ih, sujou. Ih, sujou. Só por fazer isso vai ter o suco, né. Tudo bem, Sal. Vai gostar que é... Não? Não. Porque também chegou uns lotes antigão agora, hein. Não é esse que quer. É um monte ainda, é um monte. Alguém vai querer? Eu. Dois ou um aqui, tá? Você tá bem? Foi mal. Não, não. É que ela vai achar. É negócio. Dois ou um. Eu quero. Mais ouve, né. Mostra o rai. Eu tô. Não, não. Monster High alguém é mais? Ah, não. Sim, sim. Monster High. Mas assim, ó. Para onde vocês dois e para onde vocês dois. Não, vai. Você aqui com ele, ó. Ai meu Deus. Hummm. Não, ele tem que ter 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 que ter. Pega a L e ganhou lá, mano. Droga. Ah, mano. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado de ter que ter que ter que ter. Vocês nem sabem o que que é Monster High aí? Fala aí. Vocês gostam do Monster High? Eu tô muito ali. Já assistido alguma vez? Alguém vim aqui. Não, não. Não pode pegar pro... É caro pra caramba esse negócio. É, Monster High é caro, é. Aí lá, Monster High lá. Quanto que é cada um desses aí? Putz. Barbie, Barbie, Barbie. Vamos lá, vai. Par. Pai ganhei. Esse agora é o segundo, mas a primeira eu não tinha pegado. Não é, mas ele já pegou todas aqui. Vai, vamos ser sério. Eu só participei com ele. É, todo mundo já pegou. Tô esperando até agora. Já viu. Você não pegou a Porsche? Não, não peguei. Ah, dá a Porsche pra ele, coidinha. Pera, dá pra ele. É só você falar que você não pegou ainda. As pessoas dão preferência. Ah, não. Eu não tinha ouvido. Já tinha falado isso. Pega dois três... Não, é que eu peguei dois porque ele pegou já um monte. Esse é o... Esse é o... Esse é o... Esse é o... Não, e ganhar dele no parímpa é muito difícil. O cara é mó bom. Ele é muito ligeiro, mano. Raramente eu ganho de você no parímpa. Ele tem a calma de jogar o 2-1. Eu sou muito afobado na hora de o 2-1. A gente fica muito afobado. Já joga até em tempo. Você viu? O cara, ele colocou dois. Eu podia colocar o que eu quisesse, mas não dá tempo. Eu já joguei na primeira. Demorou pra você. É. Eu já demorou tempão. Eu falei, mano, vou dar... Sabe? Você erra ainda, entendeu? Então é difícil, cara. Mano, eu sou péssimo. Não, meu cérebro deu muito delay, cara. Mais alguém? Olha, ele já pegou, entendeu? Eu só tô comentando. As pessoas já pegaram, entendeu? Só você fala que você não pegou. Você pegou? Então fala que você não pegou, que eles dão um... 2-1. 2-1-1. Sim, sim, eu vou ser raio. Eu vou ser raio. Eu já peguei, mas todos aqui já pegaram. Então a gente tá na mesma... 2-1. 2-1. 2-1. Vai assim, ó. Vai para o ímpar, vai. Ímpar. Ah, ganhei, moleque. Eu ganhei aqui, moço. Não, ele tem... Ah, claro. Hi, 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 hi. Eu vou ser raio bom, mano. Ó, o Barbie, ó. Você pegou o Barbie? Então podemos participar? Podemos participar já repetidamente? Par. Ímpar. Ímpar, ganhei, moleque. Ah, ganhar é boa felicidade ganhar dele, entendeu? Mais pelo carrinho, mano. É mais difícil. Não vou brincar com você, não. Eu não vou brincar com você. Eu não vou brincar com você. Ai, eu vou te pedir. Não, não, não. Eu já tenho bastante essa. É bonito essa daí mesmo. McLaren? Acho que eu vou comprar. Qual é a da McLaren, mano? Sobra muito McLaren, cara. Não consigo nem trocar, nem dar para as pessoas, viu? Tipo... Nem tem, gente. Tem umas que falam que eu já tenho. Tem umas que não dá. Só falam que eu já tenho. Nem... Ai, ai. Que difícil. Mas tudo bem. Não, e vai sair mais cor ainda. Essa McLaren é branca. Tem azul ainda. A McLaren vai ter a branca ainda. Azul. Olha a Porsche aí, ó. Pega aí, filho. Eu também quero. Não, mais uma não vou querer, não. Mais uma. Boa. Ah, não. Quero essa Porsche também. Fazer o que com ela? Um monte. Hã? Por que a gente espalhar? É Porsche, cara. Não, é Porsche. Mas é aquele jeito. É Porsche de bebê, mano. É Porsche Baby aí, mano. Não dá. Tem mais do lá, né? O Golf. O Golf é a lote aqui. Vamos ver o que ele vai dar, galera. Vamos ver o que ele vai dar. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Já peguei. Tá bom, vai. Vamos lá, par. Ah, eu sei... Ei, par. Sou eu? Ah, eu sou... Par. Verdade. Vai, vai, Barbie. Par. Muito azar, mano. Muito azar. Não, pode pegar. Eu não vou pegar não, velho. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que eu peguei, galera. O caçador de Hot Wheels. Olha quem a gente pegou de bom hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Olha quem a gente pegou aqui. O Luiz, o caçador de Hot Wheels. Esperar a galera sair, né? Porque senão dá muita muvuca aqui. Monster High. Monster High. É, Monster High, galera. Então, ó. Bugatti Bolide. Monster High. Deixa eu ver se vai pegar de bom aqui. Que bonito aqui. Bugatti Bolide. Covertinha. Barbiezinha. Vamos ver o que mais tem de boa. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisa boa aqui que a gente pegou. A chevetinha. Bugatti Bolide. Bugatti Bolide. Bom, tudo coisa meio repetidas, mas... Tamo lá, né? Monster High. Aí sim. Vamos ver o que tem aqui, ó. Land Rover. Navezinha. Hum... Bugatti Bolide. Peguei mais uma. Deixa eu ver se tem uma coisa diferente aqui. A Volvo. Bonitinha a Volvo. E mais uma Orbzinha pra completar. Então deixa eu dar uma checada aqui que nós vamos levar. Que que nós não vamos levar. Mas tem aqui o Land Rover. Bonitinha pra fazer umas trocas. Bugatti Bolide. É... Deixa eu ver se vai levar isso aqui. A navezinha. E a barbezinha. Então tem aqui cinco. 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 Bugatti Bolide. E o coisa que nós vamos pegar aqui. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Cinco. Dez. Quinze. Dez. Dezoito. É isso aí, né, amigos? Vamos levar então. Aqui é o Luiz. Caçador de Hot Wheels. Siga aí meu canal. Se inscreva no meu canal aí. Seja membro. Tem vários benefícios sendo membro. Vai entrar no grupo secreto do WhatsApp. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.